Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário, eu sou a Francisca, enfermeira, e na Batastagosli, todo domingo, no nosso programa Saúde e Bem-Estar, que não vai sair na Rádio TV, para o trabalho. E hoje, um tema também interessante, que foi um tema que foi solicitado para um de nossos ouvintes, e temas sobre desenvolvimento de fetos, né? Então, Mangaribias, gente, estou tendo dúvida, né? De primeiro mês a nono mês, né? Desde primeiro, desde que união de óvulos, espermatozóis, né? Como é que está a cor, e ter formação de bebê e tudo mais, né? Então, interessante para não conseguir essa fase, porque, normalmente, a vida tem o hábito de falar, não, mas primeiro mês, segundo mês, só que sangue, e que a vida, e que nada, não, e que a tenhas, a partir do momento de união entre óvulos e espermatozóis, de concelhar uma vida ali, né? Conselhar uma vida. Então, o ser vivo, apesar de tamanho muito pequenininho, e às vezes, é difícil perceber, né? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Mas, e uma criança castellana, e um feto castellana. Então, durante o primeiro mês, o que está acontecendo, né? Depois de, depois de ela sexual, e homem com mulher, então, e está acontecendo a união, né? Entre ovo e espermatozóis, né? E depois de dar origem a cigoto, depois de estar lá no útero também, né? E depois de uma sequência de divisões celulares, né? Aqui, várias divisões. E nessa fase também, placenta também está com o saco envolvido, né? Está com o saco de forma, e está acabando, e está envolvido o embrião, né? Envolvido aqui, o bruxinho e tudo mais, né? Clíquido amniótico, né? Clíquido amniótico, ele está ajudando a alimentação, de que embrião, que feijãozinho gostar, né? E ele também está protegido também, caso mais sofrer alguma queda, alguma coisa. Então, ele é uma proteção, né? Que balão, orgulho, pode ir um foto, assim, um toio que embrião lá dentro, um toio tipo um bolão, né? Um bolão que está, cubre que embrião, né? A embrião que está dentro de tudo mais. Então, no primeiro mês, é isso que está acontecendo. E no segundo mês, né? De o segundo mês de treinada, né? E o coração está com essa batida, né? O coração está com essa acelera aí, ó. O segundo mês, né? O coração está aí, ó, né? E está da coisa, em pita, bate cerca de 150 vezes a minuto, né? Então, a Inês faz também, e está com essa informação de sistema nervoso, né? Aí está entra aqui a questão de falar que é necessário para fazer uso de ácido fólico, porque ele está ajudando a formação de sistema nervoso. Então, é muito interessante isso. Então, na segunda mês, está com essa formação de sistema nervoso, e está com essa também a formação de aparelho desistivo, circulatório, né? Então, só para o olho, como a segunda mês, de menino está com essa. Aí está com essa sistema, está com essa forma, né? Aí está vindo também na segunda mês também, cúdio também, boca, nariz, braços e pernas, né? E também estou com um sonho aí de delineamento, assim, de desenvolvimento de feto, né? Tendo aqui forma, assim, tipo, passar uma imagem, mais ou menos, como eu percebi que forma. Então, na segunda mês, ainda tem tudo processos, né? E na terceira mês, então, aí está com esse período fetal mesmo. Ele está com esse período terceiro mês de gravidez, está com esse período marcado para desenvolvimento de feto. Feto está com essa que desenvolve, está com essa aí que eu percebi, né? E está com essa que desenvolve justamente a partir do esqueleto, né? Tem um pouquinho de cabeção, aí ele está tendo que ter um corte bem comprido. na imagem, na foto ainda dá para crescer, né? Costelas, dedos de mãos de pés, está com essa parte um pouquinho mais visível, né? E no quarto mês, né? Neste tarde, no quarto mês, né? Aí, feto está com essa que, assim, está com essa medida aproximadamente 16 centímetros, né? Aí está com essa, está com essa na movimento, está com essa na mexe, né? Está com essa na mexe, Criança está com essa na sugar, engolir, né? E também está, e nesse quarto mês também, aí também feto está com essa já que percebi alteração de luz, né? E está com essa também diferença, gustos amargos e doces, né? Então, só pode ouvir no quarto mês de gestação já que, já que feto, pode entender e pode fazer também. E no quinto, quinto mês de gravidez, né? Quinto mês de gravidez, e está com essa já surge, né? Primeiro, os fios de cabelo, né? Cílios também, e sobrancelha, né? No quinto mês, talvez está com essa surge, e desenvolvimento, e que feto, né? E está com essa desenvolvida de uma maneira mais rápida e mais clara, né? Dá para perceber perfeitamente, né? Percepções bem visíveis, e aí está com essa forma. E nesse quinto mês, né? Porque normalmente, aos um dia, né? Cante grátis, mantém a mim, aos um dia, quando alguém está grávida, e ansiedade, já é de se vir para o sexo de menino, né? Se macho ou se fêmea. Então, não está tendo sempre as ansiedades de se vir. Então, é no quinto mês, e o mês perfeito, né? Para conseguir se encontrar e feto, para estar lá na pera, que nem esse menino ou menina, né? Então, aí, desenvolvimento e feto acontece de que maneira, como eu falo, mais intensa, mais clara, né? Mais perceptível, né? E ali que está com essa forma, com essa forma trompas e o útero, né? Para meninas, né? E órgãos genitais, também para meninos, né? E por isso, eles eram muito bem vistos, né? Nesse quinto mês, né? Nesse mês de cinco, eu podia perceber que sexo de menino e por detectado para exame de ultrassom. Então, nas minhas, chamavam a polícia psicóloga na pera. O menino, olha, era um menino, né? E no sexto mês, feto está tendo mais ou menos 32 centímetros, né? E menino incapaz de reconhecer sons e senos, sons de fora, né? Música, né? É como a neta fala, normalmente, é para falar para a mamãe, pode colocar uma música relaxante, né? Para bebês, o bebê está agitado, na parede, eu preciso de uma agitação, a mamãe mesmo está estressada, e tudo mais. Então, o menino está começando a perceber isso. Então, é como a neta fala, às vezes, vou colocar música, música, música leve, assim, para criança, até porque as músicas, também, música que nem injure a criança depois que nasce, né? Daqui, naqui, adapta a som à vida extraterrina, né? Vida depois de útero. Então, e o som também, eu poderia acabar com crianças, as crianças estão muito ajudadas, eu vou colocar aqui o som que ele costumou ouvir, onde é que estava já dentro do barilho, inclusive, eu poderia injure a criança bastante na relógio, né? Então, ele está com essa percepção, especialmente, voz e respiração de mamê também, tá? Então, faz, faz a gravidez, é uma fase muito bonita para quem quer se ver, aprender a ser adrita, né? Então, é como a neta fala também, mamê conversa sempre com o menino, dentro de barriga, né? Passa a mão, conversa, né? Muito interessante, porque o menino está com isso assim, com essa percepção de reconhecer, Voz de mamê, respiração de mamê, se está bem, se está bem, né? Às vezes, não está, não está cheio de comai, o mito, ou mentira, mas não, é cientificamente comprovado, né? Boa sim, para mamê sempre, para dar, para ter sempre amigas, dar carinho, passar a mão, e para também, né? Pecuri também reconhece voz de ambos, né? Então, é muito interessante também. Aí, no sétimo mês de gravidez, já, e, aí, o feto está, quando sai a comida também, 35 a 40 centímetros, né? Isso está bem grande, e, no interior do útero também, criança está com saída, que eu possa sejar, tipo, a provoca, está com saída, que eu possa sejar, e está, com saída também, abre o útero, dormir, movimentar, é como andar a prenhada, às vezes, para a gente estar dormindo, ai, brinda, chuta, né? Isso aí, Apontar o peito, tudo mais. Então, a gente está com saída, essa fase, né? De movimentação, dormir, ou seja, é uma fase muito interessante. E, no oitavo mês, o oitavo mês, e o mês, a criança já está bem perto, de chegar, de chegar nesse mundo, né? Então, aí, o feto já está com saída, entre 40 e 45 centímetros, né? Aí, a criança está com saída, que eu preparo, né? Só para ver como a natureza está, se usa tudo, desse próprio jeito, né? então, a criança se vê como ele está indo quase, quase para sair do que o hotel. Então, aí, ele está com saída, para mesmo se posiciona, ele está com saída para ficar na posição de parto, né? Então, quando eu falava, posição de parto, que é um parto normal e tudo mais, e, posição de cabeça para a base, né? Porque a criança está na padrida, cabeça está saída primeiro, com parto normal, assim, cabeça está saída primeiro, apesar de existir algumas outras complicações de parto, parto pélvica e tudo mais, que tem que levar para a légua mesmo, mas mesmo a fazer cesárea, em vez de parto normal, né? Então, aí, nesse oitavo mês também, Que camada de gordura, né? Que está formado sobre pele e tudo mais, para ajudar na manter a temperatura de criança, né? Depois do nascimento. aí, Enquanto isso também, se oz, está pequena, torna mais resistente, né? E se pulmões também, está já quase pronto, né? E, justamente, nesse sentido, que fala, pulmões estão quase prontos, e, não, não é manga de bias, menino com padrido, 7 mil, tá só, né? Aí, menino precisa sempre de, colocado na quinta padrura, para poder ajudar na, respiração, para poder terminar aqui, formação completa, né? de pulmões, para poder ter essa própria liberdade de respirar sozinho, né? Então, justamente, para ver, que ela acompanha a criança padrido, a sete meses, não está falando prematuro, né? Então, precisa de passar, para que, justamente, porque, por mais, criança está conseguindo, está conseguindo, forma completamente, criança está conseguindo, tendo essa dependência de respiração, na nono mês, justamente, agora, com criança padrido, nasce, padrido normal, né? Nasce mês normal, nove meses, precisa de que ela, porque, e desenvolveu bastante, né? Para conseguir respirar, é só conseguir controlar, assim, sua própria respiração. E, nesse, nesse sentido, também, está chamando também, muita atenção, também, para, 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 mulheres também, que, até, marcar também, seis anos, né? Que, comandava-se um dia, no mundo inteiro, eu estou ensinando a vacina, campanha, de tentar, acabar com cesárea, tenta deixar para cesárea, cedo, para questões, urgência, para que cesárea, cedo, para questões, urgente mesmo, para eclámsia, eclámsia, para parto pélvico, para quando, que necessário mesmo, que nós cometemos partos, que necessário mesmo, e tem que ser cesárea, que pode ser o normal. Então, ou então, alguns, se demarcar o cesárea, eu tenho que, espera, por, ou entra na trabalho de parto, para cesárea, facílio, porque aí sim, isso é uma maneira que eu falo, no oitavo mês, criança se vê, ele como é, está perto de sair. Então, é mesmo, então, faz esse próprio processo, a boa, mas a melca, precisa de um antecipar processo de criança, né? A natureza, faz esse trabalho, normalmente, que foi feito, vai ser assim, né? Então, aí, depois de, enquanto isso, também, no oitavo, no oitavo mês, também, né? aí, hoje, você está pensando, ser mais existente, de criança, você sair mais existente, se por mais, você estaria quase pronto, né? Para, para ser nascimento. Aí, vai chegar assim, na nono, nono mês de gravidez, né? Que reta final de gravidez, aí, já, nesse momento, mameta está ansiosa, família adulta, está ansiosa, para, 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 rostra, esse bebê, e, e, tudo isso, né? Então, na nono mês, bebê está, já, 45 centímetros, 50 centímetros, né? E, nesse nono mês, também, ele está plenamente, e capaz de controlar, essa respiração, né? E, esses órgãos, estão, já, completamente formados, né? Então, por volta, de 40 semanas, crianças, estar, preparado, para, para nós, né? E, nessa fase, que, processos, né? De parto, e, por ali, parto, depois, desenvolvimento, pós-parto, aí, acompanha bebê, até, essa fase, até, essa primeira infância, segunda infância, né? Então, e, muito interessante, no, no processo, né? No primeiro mês, que aconteceu, segundo, terceiro, até, novo mês, né? E, para nós, também, cuidar, né? Para nós, de ser do, carinhoso com o novo bebê mesmo, porque, normalmente, uma criança, que recebe, essa atenção, tudo, mais conversar, música, e, tendência, de ser, uma criança, mais, e, de ser, uma criança, mais, mais saudável, né? Tendência, de ser, uma criança, muito inteligente, também, né? Então, não temer todo esse processo, que a natureza dá, então, aproveitar, cada momento, cada mês, cada semana, de gestação, como se fosse o último, muito bem saudável, agora, que, muito bem saudável, né? Então, vou chegar mais, fim de um novo programa, e, obrigado, para vocês assistindo, nesse momento, se vocês terem alguma dúvida, eu pude colocar, no comentário, e, sumir também, para não falar de algum tema, também, que eu acho importante, interessante, ou, por também, manda, também, um bom gestão, no comentário, vou ter um bom fim, uma boa semana, abençoado, e, até a próxima, tchau. Programa Espaço Saúde, e um programa, que nada apresentado, toda semana, e não é de sempre, temas, que fala sobre saúde. Este programa sobre a saúde, está disponível, exclusivamente, na nossa página, do Facebook, Rádio TV Bantabar.